Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, gente, hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro, capítulo 9, a exploração dos recursos naturais no Brasil. Vamos trabalhar o conceito de extrativismo, extrativismo mineral, vegetal e animal. Vamos começar então? Bom, gente, para a gente iniciar aí, vamos primeiro definir o conceito de extrativismo. Bom, gente, extrativismo, a atividade extrativista, ela consiste em extrair ou retirar recursos naturais em forma original com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência. Então, é retirar e extrair algo da natureza, com fins lucrativos ou para a própria subsistência, ok? A atividade extrativista, o extrativismo, ele é dividido em três tipos distintos. A extração vegetal, o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Vamos começar definindo o extrativismo vegetal, galera. Extrativismo vegetal está vinculado à extração de produtos ou subprodutos oriundos de plantas, né? Tais como seivas, folhas, ervas, madeiras, frutos, né? Cascas, látex, né? Das seringueiras para a extração do látex, para a produção da borracha, enfim. Esse tipo de atividade, ele é bastante difundido no Brasil, tá? Principalmente na região norte, na floresta amazônica, onde é extraído madeiras, castanhas do Pará, o látex, né? Para a produção da borracha, nas seringueiras, conforme eu falei, o açaí e muitos outros produtos, ok? O nordeste também tem uma extração muito conhecida da carnaúba e do babassu, tá? Que são dois produtos muito importantes para a economia da região nordeste, pessoal. Então, extrativismo vegetal. Bom, próximo extrativismo aí para a gente definir, gente, é o extrativismo animal. A atividade extrativista animal executa a pesca e a caça. Tais procedimentos em animais silvestres, como jacarés, onças, macacos e pássaros, são protegidos pela lei federal. Mesmo assim, ainda é uma prática que ocorre frequentemente e de forma ilegal. A pesca não configura como uma atividade ilegal e sua exploração é relativamente modesta, uma vez que o Brasil possui uma grande riqueza em litorais e rios. Isso é explicado pelo fato do baixo consumo de pescado no país, que é de aproximadamente 6,4 quilos por habitante no período de um ano. Enquanto isso, gente, no Japão o consumo é de 52 quilos por pessoa ao ano. E aí é só uma curiosidade para vocês, mas o que importa saber é que o extrativismo vegetal, ele vai trabalhar, ele executa atividades como a peça e a caça, perdão, ok? E por último, gente, a atividade extrativista mineral, o extrativismo mineral, né? Que é a atividade extrativista mineral, ela extrai ou retira recursos de origem mineral da natureza, né? Esses recursos, esses minerais, eles são encontrados no subsolo. Nessa modalidade, a execução é chamada de garimpo, pois se desenvolve de forma tradicional com equipamentos rudimentares. Em território brasileiro, essa atividade acontece sempre nas margens dos rios e córregos, especialmente na região norte e centro-oeste do país, onde são frequentemente extraídas, sobretudo, pedras preciosas como ouro, diamante, esmeralda, entre outros minérios. Então, pessoal, esse aí é o extrativismo mineral, ok? Bom, agora que a gente já trabalhou a questão do extrativismo mineral, vegetal e animal, vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de agricultura, né? Características da agricultura brasileira. Bom, gente, primeiro vamos definir o que é agricultura. Agricultura é a atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem e para a criação de animais. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira. O Brasil é conhecido como o grande celeiro agrícola do mundo, tá? Ele produz uma grande quantidade e variedade de produtos, por isso ele é conhecido como um celeiro agrícola, tá? Por que o Brasil é conhecido como um celeiro agrícola? Gente, porque o Brasil possui um solo muito fértil, climas favoráveis, disponibilidade de água, extensas áreas planas, né? Ou seja, é um relevo propício, né? Para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, você tem recentes investimentos em pesquisa agrícola que trouxe tecnologias adequadas e inovações para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, ok, gente? A modernização da agricultura no Brasil está diretamente associada ao processo de industrialização, que favoreceu a mecanização do campo e a modernização das atividades, ou seja, com a industrialização ocorre a mecanização do campo e você tem várias tecnologias, né? Sendo empregadas no campo, insumos, máquinas, tratores, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos agrícolas e etc. A principal marca da agricultura no Brasil é a formação de grandes complexos agrícolas desenvolvidos nas regiões que englobam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá? Nesses grandes complexos agrícolas, pessoal, destacam-se a produção principalmente de soja, cana-de-açúcar, tá? De soja e da cana-de-açúcar, principalmente em razão do aumento da necessidade nacional e internacional para a produção do etanol, ok? Esses complexos agrícolas vamos estudar um pouquinho mais à frente, de forma mais detalhada, ok? Bom, gente, a agricultura brasileira, ela é dividida em dois sistemas agrícolas diferentes. Eu tenho o sistema intensivo e o sistema extensivo, tá? Bom, gente, o que é agricultura intensiva? Agricultura com sistema intensivo. Bom, a agricultura intensiva é aquela agricultura com altos índices de produtividade, muito capital investido, ou seja, muito dinheiro investido, ok? Bom, além disso, a agricultura intensiva, ela tem uma mão de obra qualificada. Então, você tem engenheiros, você tem agrônomos, você tem uma mão de obra qualificada para trabalhar ali naquela agricultura que usa o sistema intensivo, tá? Além disso, gente, esse tipo de agricultura, ele possui alto nível de mecanização e tecnologias, né? Então, você tem tratores, você tem fertilizantes, você tem defensivos agrícolas, agrotóxicos, ou seja, várias técnicas para aumentar a produção, tá? Outra característica também é que essa produção, tá, gente, ela é voltada, ela é destinada para exportação, tá? A produção, ela é muito grande, né? Você tem uma alta produtividade, um sistema intensivo. Então, a produção nesse tipo de agricultura, nesse tipo de sistema, é uma produção destinada para exportação, para mandar para fora do Brasil, ok? Por outro lado, eu também tenho a agricultura extensiva, galera. A agricultura extensiva, ela já é caracterizada por baixos índices de produtividade, baixa o capital investido, não há empregos de tecnologias avançadas, ou seja, na agricultura extensiva, você tem o uso de técnicas mais simples, mais rudimentares. A mão de obra, ela não é qualificada ou pouco qualificada, totalmente diferente da mão de obra especializada e qualificada da agricultura intensiva. Não é comum o uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, né? Como eu disse, são técnicas mais simples, rudimentares. E nesse caso, gente, a produção, ela é voltada para abastecer o mercado interno. Como a produção, ela é pequena, ela, a produção, ela é voltada para abastecer somente o mercado interno, tá? E não para exportações, como no caso da agricultura intensiva, como é no caso da agricultura intensiva, ok? Bom, gente, saindo um pouquinho aí da questão dos sistemas agrícolas que existem no Brasil, intensivo e extensivo, vamos agora entender um pouquinho como que é a agricultura brasileira, né, no Brasil, né, pelas regiões, né, pela divisão, caracterizando por regiões, ok? Bom, vamos começar pela região sul do Brasil. A região sul, você tem o quê? O predomínio, né, do cultivo da soja, galera, tá? Ou seja, eu tenho a soja e, além disso, né, eu tenho um cultivo em larga escala do milho, da cana-de-açúcar e o algodão, ok? Bom, gente, na região sudeste, tá? As principais culturas cultivadas são o café, a cana-de-açúcar, né, e a fruticultura, né, principalmente com ênfase nos laranjais, produção de laranjas, tá bom, pessoal? Sudeste do Brasil. No nordeste, gente, você tem o cultivo da cana-de-açúcar, né, e também de algumas frutas, tá, como o melão, a uva, a manga e o abacaxi. Na região centro-oeste, né, você tem o destaque na produção da soja, né, e é uma produção também voltada para abastecer o mercado externo, tá bom, pessoal? Então, o centro-oeste aí, você tem um destaque muito grande na produção de soja, tá? Uma produção voltada para abastecer o mercado externo, tá? O Brasil exporta muita soja que vem da região centro-oeste. E, por último, nós temos aqui a região norte, tá, gente? A região norte, você tem algumas atividades praticadas nessa região, né, Basicamente, você tem o cultivo da soja, da mandioca, do milho, do arroz, do cacau, do cupuaçu, do açaí, entre outros, ok? Bom, então aí, são só algumas características, tá, dos produtos, né, que são produzidos no Brasil aí, pelas regiões do Brasil. Depois a gente vai estudar isso também de forma mais detalhada, ok, pessoal? Bom, gente, agora, vamos trabalhar um pouquinho a pecuária, né? Já vimos, então, o conceito de extrativismo, extrativismo mineral, vegetal, animal, né? Caracterizamos a agricultura brasileira, né? Estudamos que a agricultura, ela é dividida em dois sistemas agrícolas, o sistema intensivo e o sistema extensivo. Agora, vamos prestar atenção na pecuária, gente. A pecuária exerce uma grande relevância nas exportações brasileiras, além de abastecer também o mercado interno. É uma atividade econômica desenvolvida em áreas rurais que consiste na criação de animais como gado, com o objetivo de comercializá-los. A atividade em foco é ligada à criação de gado, ou seja, bovinos. Embora seja considerada também, aqui no Brasil, você também tem a produção de suínos, de aves, de equinos, ovinos e também de bufalinos, tá? Esse ramo tem como responsabilidade principal disponibilizar para o mercado alimentos como a carne, leite, ovos, né? Que é a base da dieta humana, tá? Então, a pecuária é muito importante, né, gente? Essa atividade, ela está dividida em dois tipos, né? Você tem a pecuária de corte e a pecuária leiteira. E assim como a agricultura, ela é dividida em agricultura intensiva e extensiva, a pecuária, ela também é dividida em pecuária intensiva e extensiva. Bom, primeiro, vamos definir. Pecuária de corte, tá? É aquela pecuária que tem como objetivo fornecer a carne para o consumo. Pecuária leiteira tem como objetivo a produção de leite e seus derivados, queijo, manteiga, requeijão e etc. Ok? Então, eu tenho a pecuária de corte e leiteira, tá? Toda pecuária, ela é dividida em dois sistemas. O sistema intensivo e o sistema extensivo, que a gente vai conhecer agora, tá? Bom, gente, pecuária extensiva e intensiva. Bom, pecuária extensiva, os animais, eles são criados soltos no pasto, tá? Em grandes áreas, eles se alimentam de pastagens, não recebem maiores cuidados, não tem uma mão de obra qualificada, né? Médicos veterinários, vacinas, né? Para cuidar daquele gato. Em contrapartida, a pecuária intensiva, né? Como vocês podem observar na foto aí, os animais, eles são presos, eles são confinados em currais. Eles se alimentam de rações especializadas, tá? Eles possuem uma dieta balanceada. Você tem uma mão de obra especializada cuidando desse gado, tá? Médicos veterinários, você tem vacinas, ok? Você tem uma série de técnicas, tá? Para aumentar a produção. Esse tipo de pecuária, pecuária intensiva, ela é voltada para abastecer o mercado externo, tá? Diferentemente da pecuária extensiva, tá bom? Bom, gente, repetindo. Pecuária extensiva. Os animais, eles são criados soltos, tá? Livres, se alimentando das próprias pastagens, sem técnicas, sem vacinas, sem cuidados especiais. É uma produção menor, uma produção para abastecer o mercado interno. E a pecuária intensiva, o gado, ele é criado confinado em currais, se alimentando de rações especializadas, uma dieta balanceada, com vacinas, uma série de técnicas com o objetivo de aumentar a produção, tá? E essa produção, ela é voltada para abastecer o mercado externo, ok? A produção intensiva, ela é, ela tem o objetivo de exportar esse gado, tá? Abastecer o mercado externo, ok, pessoal? Bom, por hoje, vamos parar por aí, tá? Espero que tenham entendido os conceitos. Não confundam, tá? Agricultura intensiva, extensiva, pecuária intensiva e extensiva. Vamos agora para os roteiros e os exercícios de fixação do caderno e do livro. Beijo, beijo, galera!